A Anabel Confecções está liquidando toda a linha de verão, em pleno verão. São descontos de 30, 40 e 50% para pagamento à vista. Marcas famosas, Marisol, Mineral, Lilica Ripilica, Tigor Tetigre, Onda Federal e Malve. 30, 40 e 50% de desconto em marcas famosas é só na liquidação de verão da Anabel Confecções, a loja da família. A Anabel Confecções